Fala meu cachorreiro! Se você está assistindo esse vídeo, com certeza o seu cachorro vem causando aí com a socialização. Ele não aceita outras pessoas, ele não consegue conviver com outros cães. Na hora que você sai passear com ele, é aquele caos que ele late para todo mundo. E quando você precisa levar ele no veterinário, você já começa a soar frio, né? Por quê? Sabe que ele não se dá bem com o veterinário. Carinho? Muitos cães não aceitam carinho. E esse pode ser o seu problema aí. Na hora do banho, então, tá sofrendo com isso aí? Aqui embaixo tem um botão. E qualquer coisa que você fizer agora, a não ser clicar nesse botão, percebe que não é uma atitude correta? Percebe que você vai estar adiando ainda mais esses medos do seu cão? Agora, clica nele, começa a sua transformação e a gente se vê na primeira aula.